Tempo fechado, a chuva volta a cair na lavoura de cana da maior área plantada no Piauí. A chuva também retoma a previsão de safra de aproximadamente 1 milhão de toneladas de cana de açúcar. A situação no campo mudou completamente. É que neste mesmo período do ano passado, as chuvas totalizavam 250 milímetros a mais das registradas em 2012. Por esta razão, a expectativa é de alerta em relação à safra de cana de açúcar este ano aqui na principal indústria do estado. O canavial está sem pragas, quer dizer, sem concorrência de ervas, daninhas e está com um desenvolvimento muito bom. Então, a peculiaridade, a gente não tem segurança para determinar o que se pode esperar ainda. A continuar como se encontra a cana, a gente poderá esperar uma safra muito boa. No entanto, os dois meses de março e abril são os dois meses de maior precipitação histórica anual. O mês de março choveu abaixo da média e o mês de abril nós estamos, até agora também está chovendo pouco. Esses dois meses, a média é superior a 300 milímetros em cada um. E o mês de maio é decisivo também. Quando o maio chove pouco, isso compromete a safra. Quando o maio tem uma precipitação regular, isso garante, porque a cana fica com o solo, fica com uma reserva hídrica que ajuda a conviver com o período seco que virá fatalmente. Daí de junho até novembro, novembro vão surgindo as primeiras chuvas ainda e praticamente em dezembro é que nós teremos as chuvas já mais consistentes. Então, nós temos aí praticamente seis meses em que não chove, com temperatura elevada. Isso aí realmente é muito agressivo para a cultura. E como nós colhemos nesse período, nós terminamos aqui habitualmente na segunda quinzena de novembro, ou quando a safra é muito boa, na primeira quinzena de dezembro. Então, nesse período, a cana realmente vai sofrer muito, vai aumentar muito o teor de fibra e tudo mais. Então, é fundamental para ter uma boa safra, já nos anos normais, que o mês de maio não seja um mês de muito pouca chuva. E agora a gente sempre conta com março e abril muito bons. Agora, é uma situação que se não atingir a expectativa, ou seja, esse déficit de chuvas em torno de 250 milímetros, essa situação pode repercutir já na safra circulida este ano? Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque a cana está no período de grande crescimento. É normal, as melhores canas chegam no período de março e abril, elas chegam a crescer até mais de dois centímetros por dia, por dia. Então, imaginando que a gente deveria esperar agora ainda qualquer coisa como uns 70 dias de crescimento, 70 dias em que a cana cresce, porque depois que param as chuvas, como o solo está molhado, a raiz vai retirar para crescimento ainda, tranquilamente, durante 30 dias ela ainda cresce bem. Então, daí a nossa insegurança. Está tudo muito bom até agora, mas como anda chovendo abaixo da média, nós estamos com 250 milímetros abaixo do ano passado, que foi um ano muito bom. Então, nós temos dúvida. O que é que vai acontecer ainda? Precisamos de um pouco mais de tempo, porque estamos trabalhando bem, mas sem reserva. O canavial da agroindústria Olho d'Água ocupa hoje cerca de 13 mil hectares. No ano passado, a moagem consumiu 990 mil toneladas de cana. A maior safra foi registrada em 2009, 1,1 milhão de toneladas. Mesmo com os previsíveis períodos chuvosos e irregulares, a tendência é de crescimento da lavoura. Aqui já chegou a ser registrada uma colheita superior a 1 milhão de toneladas. Este ano, com esta situação do clima, já é possível estabelecer uma previsão de safra? Não. Nós estamos aí com uma faixa muito ampla de perspectiva. Nós poderíamos até, se as coisas corressem bem daqui para frente, até a gente poderia ter novamente um número desse, de 1 milhão de toneladas. E pode ser que isso caia para uns 900, está certo? Poderá. A gente vai trabalhar nessa faixa aí. Se a coisa não for boa, isso pode cair para um número aí da ordem de 900 mil. E se correr bem, 1 milhão de toneladas também é possível. É melhor trabalhar em uma faixa intermediária, talvez 940, 950 mil, a gente possa prever a essa altura como um termo médio, a variação em torno disso. Hoje, a cana de açúcar dos campos da agroindústria Olho d'Água é matéria-prima para a produção de álcool e açúcar. O crescimento é maior na oferta de açúcar ao mercado. Na agroindústria, já é considerado o principal produto. O ano passado, nós produzimos já acima de 60 mil toneladas de açúcar. Antigamente se falava sempre no saco, na saca de açúcar, que era de 50 quilos. Então, nós produzimos o equivalente a 1 milhão e 200 mil sacas de açúcar no Piauí. Isso é crescente. Esse ano, de qualquer maneira, essa produção também irá aumentar. E isso já atende também, grosso modo, considerando que o Piauí tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. E o consumo é praticamente uma saca de açúcar por habitante. O Piauí consome aí 3 milhões de sacas de açúcar anuais. Disso aí, acredito que esse ano a gente já puderá atender com a produção dessa fábrica 50% do consumo do Estado. Nem tudo fica aqui, porque também há uma carência de vizinhança. O Estado do Ceará, hoje já boa parte do Estado do Ceará, compra aqui da nossa fábrica. Vai para a capital, tanto para a região limite, mas também está indo muito para a fortaleza do nosso açúcar. E, da mesma forma, como o Piauí é um Estado muito comprido, Então, a parte sul já fica distante daqui, começa a ficar mais próximo aí, é abastecido por outras áreas e tudo. Então, mas hoje nós temos condição de abastecer tranquilamente 50% do consumo do Piauí de açúcar a partir dessa fábrica. Isso é feito, sem dúvida, é uma geração de renda interessante. O álcool, nós continuamos produzindo o álcool. Embora, pode ser que essa coisa mude agora, mas o cenário para a produção de álcool ficou muito difícil nos últimos anos. E, porque as empresas que produziam exclusivamente álcool, elas estão em dificuldade muito séria. E os agricultores que fornecem cana para essas empresas também, porque o preço pago pela cana é função do preço pago pelo produto final. Quem fornece cana recebe um mix do preço que o industrial recebe pelo seu produto. Como o álcool, hoje, o álcool rende 25% a 30% a menos do que o preço do açúcar. E o álcool não está remunerando. Quando você verifica, está sendo gravoso produzir álcool.